Dinâmicos e Dinâmicas, de volta. Obrigado, Gabriel Galindo, pelo período aí que segurou a onda. Gratidão, meu querido. Esse é fera. Vamos lá. Temos notícias sobre Gustavo Mosquito, Gabriel Santiago que retornou, jogos do Vitória que ainda restam, tabela de classificação, treino do dia e, claro, o que envolveu o cenário rubro-negro, traremos agora aqui no canal do Dinâmico. Eu não posso começar de outra maneira, a não ser falando desse rapazinho aí. Gustavo Mosquito, até publiquei, viu, gente, lá no Instagram. Que esse mosquito incomode muitos adversários e não nos traga prejuízos, né? É o meu desejo. Porque eu estava com medo, não vou negar. Aí você pode estar pensando assim, Dinâmico, hum, essa cilada aí, cabeça. O Sacana jogou 10 jogos já na Série A. O Corinthians está brigando lá embaixo, é o ex-clube dele. Rapaz e tal, era o meu medo também. Dinâmico, beleza, que não dê nada, mas e aí, parceiro, a questão financeira. Eu apurei sobre esses dois casos e vou trazer primeiro sobre a questão dos pontos, né? Que é tão importante quanto a parte financeira. Na Lei Geral do Esporte, artigo 90, inciso 4, tem assim, olha aqui o inciso 4. O atleta com contrato especial de trabalho, tá vendo aí direitinho, trabalho esportivo rescindido da forma do primeiro inciso, deste artigo fica autorizado a transferir-se para outra organização esportiva, independentemente do número de partidas das quais tenha participado na competição. Bem, como a disputar a competição que estiver em andamento por ocasião da rescisão contratual, respeitada a data limite de inscrições prevista nos regulamentos de cada modalidade esportiva, né? O primeiro inciso fala sobre a rescisão indireta, que foi o caso aí do Gustavo Mosquito, tá? E aí o quarto já traz à tona essa questão aqui. Popularmente falando... Vamos trazer para a linguagem popular? Pô, Dinâmico, não entendi foi nada aí, Pivete. Eu vou lhe falar a verdade. Eu sei a situação toda ali e não entendi também. Brincadeiras à parte, rapaziada. Vamos lá. Não deixe de curtir, tá? 6 mil likes a meta desse vídeo. E se inscreva também se você não for inscrito. Gustavo Mosquito. O jogador saiu do Corinthians por conta de uma rescisão indireta. Atraso de salários, não recolhimento de FGTS e aí se picou. O jogador acertou com vitória. Abre um parênteses aqui, voltando no tempo, né? Das coisas que eu estou falando. Gustavo Mosquito, ele está na justiça ainda contra o Corinthians. Não há uma decisão final com relação ainda ao caso dele junto ao Corinthians, né? O Corinthians tenta ainda repatriá-lo. Está nesse impasse ainda lá. Aí, onde é que o Vitória poderia se prejudicar? Questão de pontos. Está lá na Lei Geral do Esporte. Não tem como se prejudicar. Mesmo assim, mesmo amparado pela lei, o Vitória protocolou um pedido junto ao STJD para que não tenha negócio de história. Ou seja, se o STJD der ok, o Mosquito pode jogar. Está lá no artigo 90, inciso 4, da Lei Geral do Esporte, que ele pode atuar tranquilamente. Pode botar o pfete para jogar. O Vitória vai utilizá-lo. Se o STJD não der resposta nenhuma, ele não vai ser utilizado ainda, mesmo no BID estando. Por quê? Como você viu ali no artigo 4, só voltando aqui, ali fala com relação à questão da data limite de inscrições, né? Lá no final, lá embaixo do artigo 4, né? Data limite de inscrições prevista e tal. Que data limite é essa? Dia 2 de setembro, quando a janela de transferência se fecha. Ou seja, o jogador está no aguardo, o Vitória vai esperar o STJD e está tudo direitinho com relação a isso. Mas Anderson Matos, pivente, e a questão financeira, hein? Porque o Corinthians, né? Se houver uma reversão no caso, estava buscando o termo. Se houver uma reversão no caso do Gustavo Mosquito, o Mosquito teria que pagar uma multa milionária, meu irmão, para o Corinthians. Por que o Vitória não pagaria? Porque no contrato do jogador com o Vitória, está lá escrito, tem uma cláusula falando, Caso haja reversão, o Corinthians ganhe e DBO, né? DBO, o jogador vai arcar com prejuízo e não o clube, não o Vitória. Está em contrato, então o Vitória está salvo contra isso. O Gustavo Mosquito deve estar convicto de que não vai dar problema nenhum, porque a multa é muito alta, cara. Muito alta mesmo. Deve estar aí tranquilo com relação a isso, porque veio para o Vitória, acertou, já está treinando já há algum tempo. Então, esse é o caso Mosquito, né? Precisei de um tempo para explicar aos senhores, mas espero que vocês já estejam cientes aí do que está acontecendo com relação a esse jogador. Não tenho mais medo. O STJD dando ok? Vamos lá, ele só vai jogar se o STJD der ok. Então, eu já fico tranquilo sobre isso aí. Próximo assunto, gente, que eu quero trazer à tona aqui para vocês que estão assistindo o canal do Dinâmico. Deixa eu botar aqui na live. Não é live, né? É um vídeo. Esse vídeo é gravado, tem gente que acha que é ao vivo. Porque às vezes vem pela estreia, né? Pensa que é ao vivo. Gabriel Santiago, lembram dele? Estava lá no ABC, tal, Pan. Bom, o Gabriel Santiago, já que o ABC não vai jogar mais, não tem mais data para disputar nesse ano, voltou à vitória. Nós apuramos que a direção e a comissão do clube vão analisar se ele será utilizado ou não. Caso não seja utilizado, isso aí obviamente no curto espaço de tempo, ele vai treinar junto com o elenco, etc e tal. Poxa, não vamos utilizar ele não. Vitória vai buscar uma coisa boa para ele e para o clube também, né? Para não liberar o cara também de qualquer modo aí e de qualquer maneira. Então vamos aguardar aí a situação do jogador Gabriel Santiago, de fato, é um atleta muito importante para o clube, né? O ativo do clube e tem o seu potencial, não podemos descartar não. Fez até uma LCA, uma cirurgia importante. Esse é um carinha que eu respeito bastante e torço muito pelo sucesso. Vamos recapitular aqui com relação, rapaziada, aos jogos que nós temos a fazer em casa e fora de casa. Gente, nossa situação, como eu falei a vocês, é uma situação preocupante, difícil, desafiadora. Não é impossível, pode ser impossível se a torcida não chegar junto, né? A torcida fala assim, ó, Pivetão, vou largar de mão, não dá para mim não, muito sofrimento, que nada, não vai para lugar nenhum. Se a torcida em geral largar, aí não vai para lugar nenhum mesmo, é impossível. Como eu falei, o time é limitado, brother. O time é limitado, foi mal montado e só joga se você apoiar. Sem você é impossível. Com você já é difícil, sem você é impossível, né? É algo que eu tenho batido muito na tecla, né? Olha, e ainda sobre o Mosquito, pessoal, voltando aí ao caso Mosquito rapidamente, né? Para a gente não perder o fio da meada. O presidente do Vitória também explicou sobre o caso num áudio que foi divulgado aí. Me desculpe, eu não sei para quem foi, mas recebi de vários locais, em vários lugares, um áudio do presidente do Vitória, Fábio Mota. Vamos ouvir aqui. Ô, Michel, ainda não ficou, né? A gente está cumprindo o rito. O primeiro rito foi aguardar a decisão da Justiça do Trabalho, definitiva, onde ele ganhou a ação contra o Corinthians. O segundo rito foi fazer a consulta à CBF e dar entrada no BID na regularização dele, que saiu hoje. Agora a gente depende ainda do STJD, pelo fato dele ter jogado mais de dez partidas, mais de seis, como diz a legislação. Ele, como conseguiu uma decisão judicial definitiva contra o Corinthians, pelo fato de não pagar salário, imagem e tal, que é uma chamada rescisão indireta, a lei diz que esquece a quantidade de partida e o jogador pode ir para qualquer tempo. Mesmo assim, a gente entrou hoje de manhã com a ação cautelar no STJD pedindo autorização para ele poder jogar. Então ele só vai entrar em campo se o STJD conceder essa autorização para ele poder jogar. O STJD concedendo autorização para ele poder jogar, ele tem contrato de dois anos com o clube, tá? Ele veio definitivo. Pois é, o áudio foi para o Michel, né? Pelo menos é o que saiu divulgado aí. Será que é o Michel que tem um canal no YouTube? Um abraço para ele aí, gente boa, essa sacaninha. Olha, com relação ao treino do Vitória, pessoal, deixa eu até deixar aqui a tabela para vocês, e eu vou falando com relação ao treino com a tabela na tela, beleza? O técnico Tiago Carpini comandou mais uma atividade visando o Vasco, o jogo no domingo às seis e meia da noite, e é muito importante sua presença lá, velho, sério mesmo. Na primeira parte ele fez um treino de transição ofensiva e defensiva com a participação de três times em um campo reduzido. Aí na segunda parte, com o apoio do auxiliar Stefan Dijan, ele fez um treino de ataque contra a defesa, forçando a compactação defensiva e a construção de jogadas ofensivas, para criar um clima de disputa, né? O técnico pedia muito ao final de cada tempo que os perdedores pagassem com flexão de braços no solo. Olha que detalhe massa, né? Que o Vitória traz para a gente aí. Quem ficava à parte do trabalho com a dupla, treinava com Márcio Goiano e Josué Romero para aprimorar a finalização. Ainda temos mais três sessões de treino, quinta-feira, sexta e sábado, antes do duelo. Ricardo Hiller, trauma no ombro esquerdo, faz tratamento, está sob avaliação, acho que vai ficar aí um jogo ou dois fora, né? Matheusinho, lesão grau 2 na posterior da coxa, não joga contra o Vasco, segundo o clube, 15 dias. Para mim é... eu não sou médico, tá? Mas para mim é munifício esse prazo, não sei que ele volte capengando, né? Como foi o Caio Vinicius, que voltou, machucou de novo, ficou fora de novo. Como foi o Bruno Vini, que voltou, depois teve lesão de novo e teve que retornar. Eu prefiro que trate o sacaninha aí da melhor forma possível para ele... Tipo assim, que ele fique dois jogos fora, vamos supor, ou três, mas joga todo o restante da temporada. Ou, né? Se você tiver pressa que ele jogue dois, fique mais dois fora. Eu não quero isso. Matheusinho é o nosso principal jogador de ataque. Isso aí não é uma opinião, não é um fato, números. Não tem como discutir. E o Fábio, o jogador Fábio Soares, ele está, portanto, aí ainda sem poder voltar, porque teve uma catapora, etc e tal, e não pôde, neste momento, não pôde ainda fazer as sessões de treinamento. Beleza? Volto a pedir a todos vocês que deixem a curtida nessa live. São seis mil likes, que se inscrevam aqui no canal do Dinâmico, é muito importante para a gente. E compartilhem esse vídeo também nos grupos que vocês participam. O vídeo tem o oferecimento da Autotropa. Pessoal, se ligue, realiza o seu sonho da casa própria ou do seu carro, né? Gente, até sábado agora, não sei o que dia você está vendo isso, né? Mas é dia 31 de agosto, parcelas pela metade do valor. É isso mesmo. Parcelas com 50% de desconto até a contemplação da sua carta. Entre em contato conosco, possivelmente você pode até falar comigo, né? Se eu estiver no plantão. É uma empresa também do Anderson Matos. Não é Dinâmico, é Dinâmico. Anderson Matos é a mesma coisa, né? É uma empresa do Dinâmico, tá? A gente está aí nessa labuta oferecendo a você a realização de sonho. Explicando, eu explico tudo direitinho. Pode falar conosco. Se não for eu, serão pessoas capacitadas também. É uma empresa nova, mas de confiança, porque eu não vou entrar em coisa... Né, irmão? Em nome de Jesus, não vou brincar com o sonho de ninguém, pai. Então, se você confia em nós, se você confia em mim, claro, você não conhece as outras pessoas, entre em contato, realize o seu sonho, parcelas pela metade do valor até a contemplação da carta. Promoção válida apenas até o dia 31 de agosto. Não perca essa oportunidade. Nós estamos também aqui falando no oferecimento da Clínica Ícaro Pereira. Conheça a mini extração lipídica ambulatorial, a mela, método menos invasivo, não tem negócio de anestesia geral, não tem intubação, a mela é muito bom para você que quer excluir as gorduras localizadas. Se impare que proteção para o seu pet contra pulgas, sarnas e carrapatos durante 35 dias. Diga sim para quem você ama, diga sim para sim, pare aqui. Pessoal, você que está aí do outro lado, que é apostador. Primeiro ponto, nada de irresponsabilidade em apostas. Se o time está viciado, irmão, dê um T. Pare, reflita, viu? Não faça bobagem com sua vida, não. Beleza? Mas a Best Nacional está aqui conosco. Eu tenho essa responsabilidade social também, trazer à tona para você. Tenha respeito à sua vida. Tenha responsabilidade em apostar. Não vá fazer maluquice, não. Negócio de ficar perdendo dinheiro e acabando com a vida. Cuidado. A gente anuncia que é a Best Nacional, mas temos essa obrigação também de falar. Faça sua fézinha no sapatinho, pai. Viu? Tá bom? Mas se cadastre na Best Nacional com código dinâmico, tudo maiúsculo e faça as suas apostas. Outra coisa, tem novidade na Best Nacional. Pule. Chamada de pule, né? Criar aposta. Você pode apostar vários jogos. Antes não tinha isso. Agora tem. Então corre para a Best Nacional, jogue duro lá. Eles estão esperando vocês, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo do dia. Agradeço a cada um que esteve aqui conosco. Muito obrigado e até a próxima transmissão, o próximo vídeo aí, se Deus permitir. Vitória vencendo o Vasco da Gama. A gente ganhando esse jogo é muito importante para a gente, né? Valeu, pessoal. Abração.